O Cidade Universo O Amor e a Experiência No Trabalho, na Educação Prevaleces pelas ruas tradições Vamos juntos e nós para trás Nosso mundo melhor construir Cosmópolis, Cosmópolis Quem te conhece não consegue te esquecer Cosmópolis, Cosmópolis Aqui nasci, aqui deram morrer Cosmópolis, Cosmópolis Quem te conhece não consegue te esquecer Cosmópolis, Cosmópolis Cosmópolis, aqui nasci, aqui deram morrer Num passado tão distante Valorosos imigrantes Nas fazendas, nos engenhos Construções, cosmopolites Várias cores, uma bandeira Na harmonia, no bater de um coração Vamos juntos de nos dar paz Nosso entorno melhor construir Cosmópolis, cosmópolis Quem te conhece não consegue te esquecer Cosmópolis, cosmópolis Aqui nasci, aqui quero morrer Cosmópolis, cosmópolis Quem te conhece não consegue te esquecer Cosmópolis, cosmópolis Quem te conhece não consegue te esquecer Cosmópolis 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 Cosmópolis